E agora vamos ao segundo tempo, diretamente de Anfield, o estádio do Liverpool. Vinaldo. Robertson. Vai pintar ataque perigoso. Aí deu a bola de graça. Vinaldo. Pegou a bola de volta. Olha a chance para passar a frente. É pênalti. Está marcado. E é pênalti marcado. O juiz acertou, Caião? Acertou sim, Thiago. Mas devia ter mostrado o cartão também. Defesa do De Gea. Se esticou todo, foi buscar. O De Gea tem uma facilidade incrível para chegar nesse tipo de bola, Thiago. Mostrou isso mais uma vez. Lukaku. Martial. Rashford. Chega na dividida. Mané. Chegou a marcação firme. Lateral. Lalana. E aí ele cruzou para o goleiro. Precisão no passe. Está acertando tudo no jogo de hoje. Cruzou para trás. E está lá dentro. Gol! Para fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caião. E isso faz toda a diferença, Thiago. Eles vão ter muito mais tranquilidade para tentar impor o ritmo deles agora. Chegar o goleiro até chegou. Mas o toque dele não foi suficiente. A bola entrou do mesmo jeito. Agora o Manchester United vai vencendo o jogo por aqui. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Ele levanta a cabeça. Pode cruzar. Cruzamento e bala na segunda trave. Ixi! Tentou afastar e pegou o mar. E tem falta ali contra o Liverpool. Pintou cartão amarelo para ele. Pogba! Uma tabelinha das antigas. Está sem marcação e ele vai avançando. Robertson. Olha essa bola enfiada de endereço. Interceptação salvou o time. Zlatan Ibrahimovic. O time pode sair em velocidade para o ataque. Quem segura o gigante? Lá vem Ibra. Olha o perigo. Lukaku! E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Thiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Segundo gol dele no jogo. Está passando o trator na defesa. O passe não chegou ao destino. Bom corte. Olha o Liverpool indo para cima. E o passe não foi bom. Interceptação por ali. E o outro time pega a bola. Vinaldo. Lallana. Nathaniel Klein. Henderson. Vinaldo. Explodiu na trave. Boa oportunidade. Arrancada com a bola. Bola enfiada. Pode ser perigosa. Se movimentou um pouco antes da hora. Não deu certo a coreografia por ali. Impedimento marcado. Vai mexer no time e o técnico do Manchester United. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Lallana. Não ficou. Arriscou. Não passou pela zaga. Chamberlain. Nathaniel Klein. Pegou na defesa. Vem escanteio por aí. Vem escanteio por aí. Não era bem isso que ele estava planejando. O ataque não deu em nada. Olha o United. Está avançando pela lateral. Com tranquilidade. Martial. Tentou usar a cabeça e não foi bem. Ele roubou por muito. Essa passou longe mesmo. Está na cara que ele não fez o contato que queria com a bola. Ele já tinha cartão amarelo. Pode ter saído por causa disso. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Ganha apoio por ali. Já pode soltar a bola. Chega na dividida. Martial. Ninguém chegou. Ele vai embora. Lukaku. E está na rede. Gol. Um, dois, três gols para ele. É o famoso hat-trick. É hat-trick. Terceiro dele no jogo de hoje. E se continuar com esse espaço para jogar, pode vir mais aí, Tiagão. O time deu a saída no meio de campo. Mais uma vez. Klein. O time deu a saída no meio de campo. O time deu a saída no meio de campo. O time deu a saída no meio de campo. Klein. Milner. Vamos ver esse ataque do Liverpool. Dividida e a bola está solta. O time deu a saída no meio de campo. Olha que chance incrível. Gol, 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 gol. E foi de finesse shot. Golaço. Esse gol parecia só questão de tempo. Caio saiu mesmo. O time tem mais volume de jogo, Tiagão. Está criando muito mais oportunidades. Espero que não diminua o ritmo agora. Alexi Sanchez. São mais oito minutos até o final. Blind. Tinha o adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Olha, melhor passar essa bola, hein? Tem gente chegando. Corta a zaga. Que bela chance. Que perigo. Bola enfiada na medida. Lukaku. O goleiro deu o rebote. Tem que fazer. Vai pintar ataque perigoso. Olha o que ele está aprontando. Chance para o Martial. E está dentro da caixinha. Gol. E o coitadinho do goleiro deve estar rezando para o jogo acabar logo. Estamos com pena dele. Não dá mais tempo de reagir. Mas o massacre pode ficar ainda maior. Salah. Milner. Olha o Liverpool indo para cima. Olha que linda bola enfiada. A jogada ainda é perigosa. A defesa afastou mal. O perigo continua. Já estamos no minuto final do tempo regulamentar. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Ander Herrera. E ele salva a pátria com esse desarme. Este é o apito final. Fim de jogo.